Olá pessoal, vou passar um detalhe aqui para vocês sobre iscas, que é uma experiência que eu fiz, que é o seguinte, aqui ó, uma pet 3 litros, que eu pintei de verde, não botei plástico, não botei papelão, nada, e coloquei na mata, foi o ano passado, então o que aconteceu, esse ano já entrou uma mandaçaia, peguei lá esse fim de semana agora, nós estamos em final de setembro, então é muito do que falam, que tem que ter muita proteção contra frio, papelão, plástico preto, não sei o que mais, inclusive isso que eu botei com plástico preto, só uma camada também, sem papelão, sem nada, também pegou, né, então, como diz o nosso amigo Paulo Cirques, as abelhas não procuram cheirinho, nem nada, elas procuram simplesmente um oco, para fazer um ninho, né, é, claro que eu não estou falando que uma pet sem pintura, sem nada, vai dar certo, eu nunca experimentei, né, uma pet sem um pouquinho de escuro, alguma coisa, mas aqui, ó, funcionou só com a pintura, pintei de verde, com verde militar, então aí fica o registro aí, Obrigado.